Esse ano que passou, mais uma vez, eu passei o ano inteiro tentando dominar o KormaKey. E aí eu cheguei à conclusão que se eu não tiver uma distância ideal para poder posicionar a câmera, o objeto que vai ser focado, que no caso sou eu, e o fundo, e uma iluminação muito boa, o KormaKey não fica bom, não fica perfeito. Eu vou tentar fazer nesse espaço que eu estou na minha varanda aqui. Apesar de ter muito barulho externo, talvez com esse microfone não pegue tanto. Eu vou tentar montar o KormaKey aqui, porque aí eu tenho chance de ter distâncias favoráveis e uma iluminação direta que pode ser perfeita nesse caso, tá bom? Então, KormaKey, comente aí se você também sofre para fazer um KormaKey perfeito. Fazer de qualquer jeito, fica ali aquelas bordas verdes ou azuis e fica também mascarando até no óculos. Enfim, não fica bom. Então, o KormaKey não é mole, não.